Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, esse título não é mentira, não é clickbait, sim, isso pode te deixar milionário, é isso mesmo. Bom, se você ainda não conhece, temos no nosso mundo jogos NFT, um novo mundo de jogos que te dá dinheiro, isso mesmo, te dá dinheiro. E esses jogos NFT estão muito em alto, e o melhor momento pra entrar em um jogo NFT é no começo, se você acerta no projeto e ele estoura, você ganha muito dinheiro. E esse jogo que eu vim mostrar pra vocês hoje, já tem dois outros lançamentos antes dele da mesma companhia, que mano, é a trilogia, podemos dizer assim. Mano, o primeiro jogo foi o nosso queridíssimo CryptoCars, conhece? Muito famoso. Segundo jogo, CryptoPlanes, conhece? Muito famoso. E agora vai lançar o CryptoGuardes. Mano, se você perdeu a oportunidade do CryptoCars, perdeu a oportunidade do CryptoPlanes, não perca a oportunidade do CryptoGuardes, se você tá querendo fazer uma grana, velho. Porque o CryptoGuardes é o estouro, se Deus quiser. Lembrando, 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 lembrando. Quando eu falo assim, não perca a oportunidade, essas coisas, eu não vou perder a oportunidade, entendeu? Tipo, se você não quiser entrar, velho, não entra. Se você tiver medo, não entra. Isso aqui não é uma dica de investimento, tá? Mas eu não vou deixar passar essa oportunidade de jeito nenhum. Dinheiro é seu, espere o que você quiser, eu tô só dando pra vocês aqui a minha visão que o jogo vai ser o estouro. Bom, guys, como faz pra ganhar muita grana com o jogo no começo? Vou explicar pra vocês, mas antes, se você gostar do vídeo, velho, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Mano, por favor, deixa o likezão e comenta aí, por favor, por favor. Guys, eu terminei de gravar esse vídeo e esqueci de falar uma coisa super importante pra vocês. Então eu vou colocar no início do vídeo aqui, já logo pra vocês participarem. Tá rolando um sorteio, na verdade é um aardrop, que é a mesma coisa que um sorteio, desse jogo que eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo. Então pra você participar desse sorteio, o link vai estar aí na descrição e pra você participar é muito fácil. Qual o prêmio desse sorteio, Salão? Vou falar pra vocês agora. Bom, o link que tá aí na descrição vai abrir esse Telegram, você precisa ter um Telegram, tá? Que é do CryptoWards Aardrop, que é o Aardrop do CryptoWards. E a premiação aqui, velho, só de você entrar nesse sorteio, você já ganha 5 CryptoWards. 5 CryptoWards. Cada pessoa que você colocar nesse sorteio com o seu link, você ganha 2 CryptoWards. Então já são 7 CryptoWards se você colocar uma pessoa. Se você colocar 1.000 pessoas, são 2.000 CryptoWards que você vai ganhar. O 100 que mais colocar em pessoas vai ganhar 250 CryptoWards e o Aardrop acaba dia 31 de dezembro. Mano, é muito fácil. Aí você tá, entrou nisso aqui, entrou, o link tá aí na descrição, tá? Você abriu isso daqui, você vai mandar um barra start no chat pro bot. Aí você vai ter que preencher esse Captcha, inclusive que eu errei várias vezes. Várias vezes. Aí aqui mostra. A recompensa total, o pote total, são 50.000 CryptoWards que eles vão estar distribuindo pra galera. A recompensa aqui é 5 CryptoWards só de você entrar nisso, você já ganha 5 CryptoWards. É 2 CryptoWards por referência. O top 100 ganha 150. Vai começar a distribuição em janeiro de 2022. Mas, mano, é muito legal ganhar isso daqui. Porque imagina se isso aqui vira, tipo, 20 dólares. Aí você já ganha, tipo, só de você entrar, você já ganha 100 dólares. Se eu tô ouvindo custar 20 dólares, entendeu? É muito easy, velho. Aí você clica aqui em Join Telegram Group. Aí você entra nesse grupo do Telegram. Entra nesse outro grupo. Entra nesse outro grupo. Segue eles no Twitter. Aí quando você for seguir eles no Twitter, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você vai ter que seguir eles, retweetar esse bagulho aqui, ó. Retweetar esse tweet fixado. Curtir e marcar 3 amigos, tá? Marcar 3 amigos. Muito fácil. Entrar no grupo do Discord, seguir eles no Facebook e mandar a Wallet, tá? Tá falando pra você fazer tudo isso. Aí você clica em Submit My Details. Vai aparecer umas opções. Clica nessa opção. Aí ele tá falando, Saulo, você já fez isso? Eu falo, já fiz. Aí ele pergunta, Saulo, você já fez essa outra coisa? Aí eu mando o meu link do Twitter pra ele conferir que eu já fiz. Ele confere que eu já fiz. Você já entrou no grupo do Discord? Já entrei. Tá aqui. Você seguiu no Facebook? Já segui também. Mande sua carteira BSCBEP20. Mandei minha carteira. E boa, tá aqui. Aqui tá o meu link de referência. E eu vou deixar esse link aí na descrição pra vocês participarem desse airdrop muito easy, muito fácil. Primeira coisa. Qual é essa oportunidade, Saulo? Que você não para de falar. Mano, o CryptoGuard, antes dele ser lançado, vai ter uma whitelist. 3 mil pessoas vão ser sorteadas para comprarem o token muito mais barato do que quando sair a venda pra todo mundo comprar. Pelo que eu vi, você vai poder comprar um BNB de token. Eles ainda não falaram quanto vai valer esse um BNB de token. Tipo, ah, vai dar pra você comprar mil tokens. Não dá pra saber. Mas você pode comprar um BNB se você ganhar essa whitelist. Mano, vale muito a pena. Porque se o token sai, por exemplo, por 5 centavos de dólar. Mano, eu estimo que esse token do CryptoGuard vai ser o mais estourado. Porque pensa comigo. O CryptoPlanes estourou porque o CryptoCars já era bem conhecido e a galera já tinha uma confiança no jogo. Agora, o CryptoGuard vai vir da confiança da galera no CEPAM, que é o CryptoPlanes. E o CryptoGuard vai vir também do CKAR. Então, tipo, são duas comunidades que já estão como raipadaças em cima do jogo. E, mano, não tem como dar errado isso aqui, velho. Não tem como dar errado, velho. Eu quero ganhar o Switelist demais, velho. E o que é essa Whitelist? Essa Whitelist, mano, pra você participar, você tem que deixar esteicado ou CEPAM ou CKAR. Você entra no site, eu vou deixar o link do CryptoPlanes aí na descrição e vou deixar o link do CryptoCars também na descrição. E vou deixar também o CryptoGuard na descrição. Tá tudo na descrição, irmão. Você entra aqui em Staking no site e aqui, no CryptoPlanes, você tem que steicar 200 CEPAM pra poder participar dessa Whitelist. E no CryptoCars, você tem que steicar 600, né? 600 CKAR pra participar também. Aí, Salão, eu steicando, é certeza eu ganhar? Negativo. Bom, como a gente pode ver aqui, são 3 mil winners da I do Slots. 1.700 vencedores vão vir da stake lá do CKAR e 1.300 do CEPAM. Por quê? Porque lá no CKAR são muito mais competidores, é muito mais gente participando do que no CEPAM. Por isso eles colocaram um número de vencedores maior no CKAR do que no CEPAM. Aí vocês podem ver aqui, o stake do CryptoCars é 600 CKAR mesmo. O stake do CryptoPlanes é 200 CEPAMs. Você só pode ter ticket em um dos dois. Nas duas contas da mesma carteira, você não pode. O que você pode fazer é criar várias carteiras e ficar tentando ganhar essa Whitelist em um monte de carteira diferente. Porém, você vai precisar de 200 CEPAMs ou 600 CKARs pra participar disso. E é bem caro. 200 CEPAMs é mais ou menos 750 dólares. E 600 CKARs é mais ou menos 600 dólares. Então, tipo, é bem caro. Pra você ter a chance de ganhar. Aí você vai me perguntar. Pô, Saulão, se eu não ganhar, eu perco o CEPAMs? Negativo, negativo, negativo. É, você recebe os seus CEPAMs de volta entre 15 e 45 dias. Isso aqui foi uma estratégia que eles fizeram muito interessante pro token não despencar assim que saísse a liberação da Whitelist. Tipo, ah, você não ganhou. O bagulho ia fazer BUM lá embaixo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 15 a 45 dias e vão liberando pouco a pouco pra galera ir vendendo, tá ligado? Você vai recuperar esses seus 200 CEPAMs ou 600 CKARs pouco a pouco. Eu já fiz a minha aqui, ó. Eu stakei 200 CKARs nessa conta. Vou torcer pra ganhar, se Deus quiser. São 1.400? 1.400 vencedores, velho. Eu tenho que estar ali no meio. Por favor, meu Deus. Aqui no CKAR também. Como eu não posso deixar stake tanto no CKARs quanto no CKARs, eu deixei apenas no CKARs. Porque eu achei que a chance de vencer no CEPAM é um pouco maior. Porque olha só, tá aqui quase 10 milhões de moedas stakeadas aqui no CKAR e 2 milhões no CKAR. Eu sei que o stake daqui do CKAR é 3 vezes maior, tá? Então, por isso que acumula em quantidade de token, tá? Não é de valor, de quantidade de token. Um é 200, o outro é 600. Porém, se você pegar aqui, mano, 2,300. 2,300, 4,600, 6,900. Se a gente for colocar na proporção, aqui já tá em 9 milhões. Aqui tá em 6 e pouco, se você for colocar na proporção. Então, a chance de ganhar maior é que no CEPAM, pelo que eu percebi, velho. Tá, já falei pra vocês como é que faz a parte da whitelist. Tá o link aí tudo na descrição. Agora, vamos ver mais sobre o jogo do CryptoGuard. Mas antes, vou contar uma história pra vocês do CEPAM. Manos, eu tenho dois amigos que ganharam a whitelist do CEPAM. E sabe quanto que cada um deles fez por mês? 300 mil reais! 300 mil reais. Eles fizeram nesse primeiro mês 300 mil reais, irmão. 300 mil reais. Três meses eles estão milionários. Por isso que eu tô falando que essa é a chance de ficar milionário. Eles ganharam a whitelist do CEPAM. Eles stakeram o CEPAM. Aí, eles ganharam a whitelist do CEPAM. Igual aqui no CryptoGuard, você tem que staker o CEPAM pra ganhar aqui. Só que o CEPAM, velho, veio do hype do CEPAM. O CryptoGuard vem do hype de dois jogos, velho. Isso aqui tem chance de... Ai, meu Deus do céu. Eu quero demais ganhar isso daqui, irmão. Então, dois amigos meus fizeram 300 mil reais. Cada um, irmão. Nesse mês. Velho, é muito dinheiro. Dá pra ficar milionário com o jogo online. É real, é real. Vamos assistir o trailer. Vamos assistir o trailer do jogo, velho. Eita, tem um... Um gato? Esse trailer eu não assisti, velho. Olha que legalzinho. Ó, os carrinhos do CEPAM. O avião do CEPAM. Ué, alienígena? Tá porra! Agora faz sentido os guardas, velho. Os guardas vão tentar combater esses inimigos. Olha só que interessante. Olha só, ele tá criando os guardas. Aí, batendo nos inimigos. Mano, muito foda, velho. Eu sou muito fã do projeto da CryptoCity, velho. Eu sou muito fã. Olha isso, irmão. Que da hora, velho. Mano, muito sensacional. Sério mesmo. E aí, guys? Vai ter o modo treino, o PVC. É player versus computador. E o PVP. Player versus player. E aí, manos? No CECAR, são carros. No CEPAM, são aviões. No CryptoGuard, são armas. Você vai abrir as caixas e ganhar armas. Tem a TIC-TIC. A Switch Assault. Tem a Electro Habit. Tem todas essas daqui, velho. Ai, que da hora, velho. Que massa. Vai ter loja de armas, velho. Gun Store. Que foda, irmão. Muito pica, velho. Muito pica, velho. Eu tô muito hypado. E aqui nós temos a White Paper. Vamos só dar uma olhadinha. Capítulo 1. A cidade foi fundada. Esse daqui foi o mestre cuca, velho, da cidade. Mas já vamos direto aqui para o capítulo 3, que é a historinha. Os alienígenas invadem rápida e drasticamente, desmontando os carros em busca do combustível verde. Os cidadãos restantes não podem deixar de lutar. Eles não aguentam por muito mais tempo. Não há tempo para Nake voltar ao laboratório. Ele se esconde em uma parte remota da cidade para construir robôs mais avançados, que servirão como a próxima geração de guerreiros para proteger a cidade. E aqui nós temos a imagem, velho, dos aviões e do carro e dos guerreiros para combater os alienígenas, velho. Mano, que foda. E o melhor de tudo. Isso aqui ganha dinheiro jogando, irmão. Tá maluco, mano. Velho, então é isso. Essa é a oportunidade para vocês. Crypto City, novo jogo, Crypto Guards. Fica a calma. Não é uma dica de investimento. Mas eu vou investir. Eu vou investir. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. E eu vim nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Até o vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.